No Brasil da desigualdade escancarada, a pandemia atravessa o nosso presente. As injustiças parecem ficar ainda mais nítidas. Nós não temos apenas uma crise sanitária dramática e uma crise econômica crescente. Nós temos problemas tão grandiosos na educação que parecem ensurdecer aqueles que mais precisam ouvir. Num país onde quase a metade da população pobre não tem acesso à internet e a renda emergencial ainda não chega em muitas famílias, a implementação exitosa do estudo à distância na rede pública de ensino não passa de ilusão. Se na classe A o acesso à internet chega a 92%, nas classes D e E cai para 48%. As famílias da rede municipal de ensino são as que mais sofrem com as consequências da pandemia. Hoje, mal tem dinheiro para o seu sustento. O que dirá para pagar internet ou garantir que cada filho tenha um celular ou computador para fazer seus estudos? Em Porto Alegre, não param de chegar relatos de mães e professoras, de alunos e alunas da rede pública preocupadas com suas crianças, relatando o abandono por parte do poder público, pedindo ajuda. Há mais de três meses já era sabido dos múltiplos impactos que toda essa situação acarretaria nos alunos, alunas e educadoras. O que fez o poder público que não se preparou? As orientações prestadas até agora pela administração às escolas são falhas e não conseguem dialogar com toda a rede. Uma plataforma para aulas remotas e disponibilização de pacotes de dados gratuitos para todas as alunas da rede municipal de ensino seria o mínimo a ser providenciado por quem tem obrigação de garantir o acesso ao saber. Sem internet gratuita, como garantir o acesso universal ao sistema remoto? Até agora, condições iguais a todas as estudantes ficaram só na propaganda. A propaganda. Para ter acesso às atividades, as famílias precisam pagar por isso. Pagar para ter acesso à educação pública. Nossas crianças estão sendo deixadas de lado e o nome disso é exclusão. Muitas crianças não conseguem acompanhar. Elas estão ficando pelo caminho. Nós não podemos nos conformar com isso.